Eu tive um Kevan Russo Que se chamava Gingão Eu tive um Kevan Russo Que se chamava Gingão E uma Capona Bravia Que eu queria, sentia como um bom irmão Era o Kevan Russo Que nasceu no Ribatejo Eu nunca tive outro assim Tão manso que enfim Ainda o sejo Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Era bom a torear, a derribar Sem vacilar No campo ou na praça Corriam lebres com gosto O inungado passava Quando viram a correr e com prazer E sem sofrer A todos pasmava A brincar lá na lesíria O iam a admirar O iam a admirar Ainda parece que Ainda parece que o vejo O iam a admirar 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 3 7 E 2 2 Então